Chegou o tubarão, o predador dos paredões Alô paredinho do guardinha, paredão eu quero é festa, força pancadinha Paredão, vou lapada, HL paredões, selo de inscrição Bota o tubarão pra datar no paredão aí É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequenciado e vapo E vai ser só sequência, sequência de vapo, vapo, vai ser só sequência Chegou o tubarão, o predador dos paredões Alô DJ Piu Piu também, Jonathan divulgações, divulga nós Mas não se apega não, eu não quero compromisso Vai ser só um pentechau, eu não quero compromisso Mas não se apega não novinha E vai ser só um pentechau, eu não quero compromisso Taca a xereca pra mim, taca, taca a xereca pra mim Senta pros criados e jumpa e fala que tá gostosinho Chegou o tubarão, chegou o tubarão, o predador dos paredões Chegou o tubarão, o predador dos paredões Alô meu parceiro, paredinho do guardinha Paredão, o gulapada, paredão eu quero é festa Rafael Costa, pancadinha Bota o tubarão pra tocar daquele modelo aí Na festa das gostosas eu passei foi de radinho Trajado de lacoste a safada gosta assim Fica logo excitada quando vê o novo em presença Tudo doida pra sentar na minha porta um pared Eu fico toda escritada quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando no zinho Vem, vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Eu fico toda escritada quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando no zinho Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Chegou o tubarão, o predador dos paredões Alô DJ Piu Piu de Itamé, Jota divulgações, divulga nóis Assim ó, na festa das gostosas, seu passeio foi de radim Trajado de lacoste, a safada gosta assim Fica logo excitada quando vê o novo em presença Tudo doida pra sentar, dá minha porta um quarenta Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando, vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando, vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando, vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Isso é o tubarão pra tocar nos paredões aí papai Atualiza teu pendrive Chegou o tubarão, o predador dos paredões Alô Rodrigo Golapada, Rafael Costa pancadinha, parelhinha do guardinha Celta destruição, paredão eu quero é festa HL paredões, bota o tubarão, manda o cara no paredão aí Foda louca do caralho que tu nunca mais esquece Tu sabe que o sol termino quando o dia amanhece Vou marcar pra nós se ver, de novo te satisfazer Eu sei que tu se amarra, tu joga a chaca na minha cara Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vapo Vapo de quatro, eu jogo rabos de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vapo No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vapo Vapo de quatro, eu jogo rabos de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vapo Vai, vem com o tubarão, vai, vem com o tubarão Foda louca do caralho que tu nunca mais esquece Tu sabe que eu só termino quando o dia amanhece Vou marcar pra nós se ver, de novo te satisfazer Eu sei que tu se amarra, tu joga checa na minha cara Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de rapo De quatro, eu jogo rabos de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de rapo No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de rapo De quatro, eu jogo rabos de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de rapo Vai, vem com o tubarão, vai, vem com o tubarão Alô, Jonathan, divulgações, divulga nós Estourou Chegou o tubarão, o predador dos paredões Essa vai bater forte na parede e no guardinha, viu? Assim, ó Na festa do sigilo, o sigilo não rolou Falaram pra minha mulher a putaria que rolou Eu não lembro de nada, o que é que aconteceu Acabou meu casamento e o culpado não fui eu Eu não lembro de nada, o que é que aconteceu Acabou meu casamento e o culpado não fui eu Agora eu tô solteiro, como eu sempre quis É culpa do paredão que me deixa feliz Eu não posso fazer nada Se eu cresci assim desde pequeno eu sou da farra Eu gosto é de curtir Então liga o paredão e bota a mão no chão e as novinha ficurissada Jogando esse bundão Tão liga o paredão e bota a mão no chão e as novinha ficurissada Jogando esse bundão Na festa do sigilo, o sigilo não rolou Falaram pra minha mulher a putaria que rolou Eu não lembro de nada, o que é que aconteceu Acabou meu casamento e o culpado não fui eu Eu não lembro de nada, o que é que aconteceu Acabou meu casamento e o culpado não fui eu Agora eu tô solteiro, como eu sempre quis É culpa do paredão que me deixa feliz Eu não posso fazer nada Se eu cresci assim desde pequeno eu sou da farra Eu gosto é de curtir Eu não posso fazer nada Se eu cresci assim desde pequeno eu sou da farra Eu gosto é de curtir Então liga o paredão e bota a mão no chão e as novinha ficurissada Jogando esse bundão Jogando esse bundão Então liga o paredão e bota a mão no chão e as novinha ficurissada Jogando esse bundão Alô DJ Piu Piu de També Divulga nós, hein? Sonata, divulgações, tamo junto Chegou um tubarão O predador dos paredões Vai começar pra todas as novinhas A moda aumentar o paredão Vai começar pra todas as novinhas A moda aumentar o paredão E vai começar E vai começar E vai começar Arrivido o tubarão Chegou o tubarão O predador dos paredões Alô DJ Jogando divulgações Tá ligado, né? Tá ligado, né? E Maria, Mariazinha Quero ver você sentar Vou botar você no colo E vou fazer você quicar Vai sentando Quicando Enquanto eu vou gravando E essa eu vou lembrar Que é minha melhor boda do ano Só com a tudor na minha chanta Só com a bendi devagar Então vai gravando Então vai gravando Vai me gravando, pô Então vai gravando Vai me gravando, pô Pra tu não esquecer Tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer Tua melhor foda do ano Só com a tudor na minha chanta Só com a bendi devagar E tão benedinho E tão benedinho Tão benedinho Tão benedinho Tão benedinho Só com a tudor na minha chanta Só com a bendi devagar E tão benedinho Tão benedinho Tão benedinho Tão benedinho Lão benedinho Chegou o tubarão O predador dos paredões E Maria, Mariazinha, quero ver você sentar Vou botar você no colo e vou fazer você quicar Vai sentando, quicando, enquanto eu vou gravando E essa eu vou lembrar que é minha melhor borda do ano Soca tudo na minha janta, soca bem devagar Então beitinho, tão beitinho, tão beitinho, tão beitinho Soca tudo na minha janta, soca bem devagar Então beitinho, tão beitinho, tão beitinho Então vai gravando, vai me gravando, por Pra tu não esquecer tua melhor borda do ano Soca tudo na minha chanta, soca bem devagar Então beitinho, tão beitinho, tão beitinho Soca tudo na minha chata, soca bem devagar Então meti, então meti, então meti Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão pra louca no paredão aí Estou Chegou o tubarão O predador dos paredões Alô paredinho do guardinha, paredão gola apaga Bota o tubarão pra louca no paredão aí Assim ó, o tubarão chegou Já prepara o paredão Pra liga jogar a raba Com o copão na mão O tubarão chegou Já prepara o paredão Pra liga jogar a raba Com o copão na mão Na batida do grava ela desce Na batida do grava ela sobe Vai dançando novinha que mais tarde nós resolve Subindo, descendo, subindo e descendo É nós que te machuca, machuca, machuca mesmo Alô paredão, alô paredão, alô paredão Já prepara o paredão pra liga jogar a raba Com o copão na mão Com o copão na mão Na batida do grava ela desce Na batida do grava ela sobe Vai dançando novinha que mais tarde nós resolve Subindo, descendo, subindo e descendo Subindo, descendo, subindo e descendo Chegou o tubarão O predador dos paredões A luz de JP o filho também E aí de JP o Big Zero Dois